Primeiro Reis, capítulo 19, do versículo de 1 a 3, ok? Acabe informou a Jerazabel tudo quanto Elias fizera e como matara a espada todos os profetas. Então Jerazabel mandou o mensageiro dizer a Elias, Assim me façam os deuses e outro tanto se amanhã, essas horas, se não ficar comigo, como fizeste, não ficar contigo, como fizeste a cada um deles. Ao ouvir isso, Elias se levantou e para escapar com vida, foi a Betseba, que pertence a Judá e deixou ali o seu moço. Glória a Deus! É a palavra onde nós vamos estar desenvolvendo, onde que Elias recebeu ali uma afronta, né? E ele saiu daquele lugar deixando o seu moço, aquele que o acompanhava, né? O escudeiro, deixando ele ali para trás, ele foi à frente. E a partir desse texto é que nós vamos estar desenvolvendo este assunto a respeito das consequências que passamos a ter no nosso emocional a respeito do desgaste. É onde que agora entramos numa sequência de assuntos, como por exemplo, o isolamento. A nossa tendência é isolar, não ficar mais junto com aquele grupo de amigos, evitar as festas familiares, os encontros, aquelas festas de trabalho e vamos ficando um pouco mais separados. Não é que se tornou seletivo, mas sim porque prefere estar só, se ocultar, não fazer parte, evitar perguntas, estender assuntos. Então a tendência da pessoa é se isolar do que era hábito antes. E se você estiver nessa situação, é bom que você comece a observar, não é isso, pastor? É, exatamente, eu acho assim tão incrível que é essa questão do profeta ter enfrentado ali os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de posses ídolos. Esse homem aí cheio de vigor, de audácia, de intrepidez no Senhor, não é mesmo? A ponto, e você sabe com essa história, ele até zombava dos profetas dizendo, olha, talvez o Deus de vocês aí não está ouvindo, faz mais, grita, fala mais alto. Até eles chegaram ao esgotamento, não é, até essa questão da autoviolência, eles se puniam, não é, para ver se podia mover, não é, esse Deus que eles criam. Então, esse homem, com toda essa intrepidez, com toda essa ousadia, ele, então, fica extremamente amedrontado a respeito dessa ameaça de Jezabel, né, para a vida dele. E aí a primeira consequência, dentro de outras que nós vamos ver, né, pastora? Exatamente. É a questão do isolamento, então, ele se isolou. E como nós falamos no início da semana a respeito desse desgaste, né, emocional, aqui a gente começa a ver agora as consequências que ele traz para a nossa vida. Também citamos no dia, era a respeito de que ele age de uma forma imperceptível na nossa vida, a gente acha que está com todo o pico, todo o gás, mas aí a gente já começa a perceber, quer seja no corpo, quer seja na nossa alma, as consequências disso, ok? Bem, nós temos aqui algumas participações, né, que já estão chegando e, como eu falei, a gente também, no final do programa, nós vamos, oramos, né, apresentando as petições de cada um, né? Aqui nós temos o DDD 22, ele disse assim, pastor, ore por mim, pois eu fiz uma entrevista de emprego e estou esperando a ligação da empresa de confirmação do meu trabalho, do trabalho, né? Meu nome é o Emerson, de Nofriburgo, ok, Emerson, em nome de Jesus, né? Nós vamos orar e essa porta vai se abrir, né? Se não for essa, com certeza, o senhor tem uma outra preparada, né, para que, então, você possa experimentar aí a resposta certa que vem dos lábios do senhor, não é? Peço oração, aqui uma outra participação, DDD 88, peço oração, por que que eu me importo muito com a opinião dos outros sobre mim mesmo, né? Essa é uma situação que até no outro programa nós comentamos, né, é que muitas vezes tem dois caminhos naturais, ou a pessoa vai firmar sua identidade em cima do que os outros pensam, ou ela vai estabelecer sua identidade em cima do eu, não é? Então, precisamos saber em que circunstância foi que entrou no teu coração talvez um complexo de inferioridade, uma vergonha, uma rejeição, e isso você precisaria passar pelo processo de acompanhamento, de administração da clínica da alma, tá bom? Ou de algum ministério, né, de algum irmão, uma irmã que trabalhe nessa área para poder te ajudar, tá bem? É, nós temos uma, aqui na sequência, é, vem a respeito da paranoia, né, pastor? Onde que a pessoa, depois de ficar se isolando por um tempo das demais pessoas, da convivência com os demais, ela começa a se sentir perseguida, ou seja, todo mundo está me perseguindo, alguém está, tem alguma coisa errada, estão me observando, alguém quer me matar, ou alguém me persegue no trabalho, me persegue nos estudos, a vizinhança só fica de olho no que eu faço, e vai vindo aquela mania de perseguição, vem uma situação muito desagradável, e foi o que que ele começou a sentir. Depois da ameaça que ela, a Jezabel, havia feito, o que que ele passou a sentir? Eu sou o único que estava a serviço nessa questão da obra, e agora estou sendo perseguido, quem que vai me ajudar, como que vai ser? Tô sozinho, e aí todos querem me matar, todos querem dar um fim em mim, porque eu realmente agi e reagi. Mas a verdade é que agora, se você estiver nessa situação, que você deve agir e reagir, você deve procurar ajuda, o mais rápido possível, para que venha a melhora rapidamente, para que sua vida tome um rumo mais tranquilo. Que nessa questão da perseguição, a pessoa se vê tão sozinha, tão frágil, e começa, inclusive, uma sombra que ela vê, já é alguém que passou rapidamente e escondeu. E começa a ter situações, ver situações que não existem, começa a achar coisas onde não existem, e começa a viver uma paranoia, e é muito complicado essa situação. Ali, o servo do Senhor começou a ter essa paranoia, já em função de quê? Como o pastor já havia dito antes, do cansaço, do acúmulo, das responsabilidades, do esforço físico, do esforço espiritual, também do emocional. É um conjunto de situações. E aí vem a transbordar, começando o isolamento e passando já por uma paranoia de perseguição. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.